Segundo o secretário de meio ambiente Dalton Macampira, a indústria de laticínios Delta começou a receber visitas de fiscais da SEMAR no ano passado. A empresa, que funciona em sistema de cooperativa, não tem licença ambiental e acabou sendo notificada e multada em 3.000 UFIRs em junho. Os fiscais retornaram em janeiro deste ano e teriam constatado, além da ausência de licença, uma agressão ao meio ambiente. Mais uma notificação e outra multa, desta vez de 10 mil reais. Como até ontem, nada foi corrigido, a SEMAR decidiu embargar o empreendimento. Ainda segundo o secretário Dalton Macampira, o motivo que levou a SEMAR a notificar e multar a cooperativa Delta por duas vezes e a decidir pelo fechamento da indústria nesta quarta-feira foi o mesmo. A empresa estaria despejando os resíduos do processamento do leite a céu aberto, sem qualquer tratamento. É um risco à saúde pública que nós não podemos, digamos assim, permitir que ocorra. Eu recebi hoje os representantes da empresa, aparentemente revelam boa vontade de resolver as questões. No entanto, isso só poderá ser feito, deverá ser feito com a empresa fechada, já que os empresários, os proprietários da empresa, os cooperados no caso, perderam todas as oportunidades para regularizar a empresa nesse período de pouco mais de um ano. Obrigado. Obrigado.